Fala galera do Backstage, como é que vocês estão, tudo em ordem? Acho que não tem um vídeo mais caseiro e groselho do que esse, né? Estou aqui na minha cama, no meu quarto, editando vídeo, tá? Então o meu trabalho é esse, é editar vídeo. Então eu tô aqui com o editor, tô esperando renderizar esse vídeo pra poder upar mais um. Essa é a vida do youtuber. Pelo menos eu tô aqui no ar-condicionado, ó, ligado. Por que que eu tô com o ar-condicionado ligado? Porque senão meu computador, que esse calor de 40 graus tá fazendo todo dia aqui em Campo Grande, o computador não funciona direito. Então eu tenho que pôr o ar no máximo e edito daqui do meu quarto mesmo todos os vídeos. Mas enfim, vamos ao que interessa. Galera, olha, eu acho que assim, vocês são os primeiros que merecem saber a notícia, tá bom? Amanhã a Amarok sai da delegacia, beleza? Por que que eu tô falando isso? Porque amanhã ela sai e eu vou fazer o vídeo no mesmo esquema da BMW 118, tá? Então eu vou pra delegacia, eu não sei que horas que é, tá? Eu tenho que ver com o meu advogado certinho, mas é um trâmite demorado e tal. Não sei que horas que ela vai ser delegacia. Mas assim que ela sair da delegacia, eu pego o vídeo e já upo pra vocês assistirem, beleza? Então sim, amanhã não tem choro nem vela, amanhã a Amarok sai da delegacia. Então é uma verdade, era pra ela ter saído hoje da delegacia. Até porque o... Lembra que eu falei pra vocês? A gente tava dependendo, o juiz já liberou faz horas, faz semanas que o juiz liberou a nossa Amarok, tá bom? Já faz semanas. O negócio é que demora pro ofício sair do fórum e ir lá pra delegacia. Porque por mais que o juiz assinou o negócio lá, o delegado tá lá na delegacia e ele não tá sabendo de nada. Ele só vai ficar sabendo na hora que o ofício chegar lá. Então não adianta eu chegar pro delegado e falar, olha, o juiz já liberou, você pode me soltar minha... Não, o ofício não tá aqui, eu não libero, entendeu? Então o ofício já chegou na delegacia. Era, na verdade, pra gente ter retirado ela hoje de lá, mas acontece que parece que um... Eu não sei como que é o nome da profissão da pessoa lá, um... Enfim, a pessoa... A sala onde que está a chave da Amarok, a pessoa parece que tá de licença, um negócio assim. E a sala tá trancada. Então não deu pra ir pegar a Amarok lá, parece que é o documento dela e a chave que tá lá. A gente até tentou pegar ela, falou, não, a gente vai pegar com a chave reserva, Mas aí o delegado pediu pra gente buscar ela amanhã, que ele vai entregar a chave, que amanhã é tudo certinho, tá bom? Então beleza, aí a gente vai esperar até amanhã, beleza? Então amanhã a gente tira a Amarok de lá, pega tudo certinho, sem pressa. Ah, galera, eu não tô com pressa mais não, ficou um ano presa, o que quer ficar mais um dia? Enfim, pra mim tanto faz, tá bom? Então amanhã a gente vai pegar ela. Peço que vocês fiquem ligados aqui no canal. Fiquem ligados, porque amanhã, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, Vocês vão ver o vídeo da Amarok, ver vocês saindo como é que ela tá, Vamos avaliar a caminhonete, o que que tem pra fazer nela. A gente precisa fazer uma revisão nela urgente. Eu vou até marcar a revisão dela na autobel, pra trocar óleo, tudo certinho. Urgente essa revisão que eu preciso fazer nela, né? Então vamos ver tudo que a gente vai fazer nela. Nossa, eu tô muito ansioso, acho que eu não vou conseguir dormir de hoje pra amanhã. Então fiquem ligados, amanhã ela sai da cadeia, beleza? E aí vocês merecem saber isso de primeira mão. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, liguei a câmera aqui e falei, Ah, vou gravar um vídeo pro povo ficar esperto, que amanhã tem a Amarok aqui no canal. Eu tenho toda a programação de vídeo de estoque pra amanhã, mas aí eu vou mexer nisso aí. Eu só não sei que horas que vai ser, galera. Mas fiquem de olho que amanhã, finalmente, a nossa Amarok volta pro canal, tá? E diferente do que as pessoas estão pensando, não, galera, eu não vou vender ela agora. Pelo menos agora não. Vou gerar bastante conteúdo com ela, entendeu? Vou ver. Vamos ver como é que vai ser as visualizações. Se o povo tiver muito animado com a Amarok, quem sabe a gente não continue até mesmo o projeto com ela. Então, não sei, vamos ver se o povo... Vamos ver, tudo vai depender. O meu termômetro são vocês, o meu termômetro são os comentários, o meu termômetro é o tanto de like, entendeu? Esse é o meu termômetro. Vamos ver como é que a Amarok vai ser. Eu tô muito ansioso, eu já sofro de ansiedade. Olha a minha tarja preta ali do lado, tá ali, né? Cadê a minha tarja preta? Tá ali do lado, eu sofro de ansiedade, né? Então, eu já tô ansioso, já acredito que muita gente que tá me assistindo também está ansioso. Mas vamos segurar essa ansiedade, galera, que amanhã tem a Amarok V6 Extreme. Nosso trovão azul volta amanhã. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado da notícia aí, tá? De última hora, eu vou soltar isso como até um vídeo extra, tá? Fora do horário normal, que é pra vocês, meus seguidores, ficarem sabendo de primeira mão. Beleza? Eu fiquei sabendo agora disso, que ficou pra amanhã mesmo, tá tudo certo. Então, beleza. Então, eu tô soltando esse vídeo agora pra vocês de primeira mão. E é isso aí, galera. Boa sorte pra todos nós, né? Tomara que dê tudo certo. Graças a Deus. É amanhã. Beleza, galera? É isso aí. Vou continuar o meu trabalho aqui. Obrigado por todos que me acompanham. Valeu, galera. Falou. Fui. Fui.